Bom gente, hoje o nosso programa, infelizmente, é muito difícil a gente terminar dessa forma, né? A gente pede pra Deus, se tem homem de oração, sou eu, Deus sabe do meu coração, quem convive comigo me conhece. Coisa que eu menos quero na minha vida, gente, nesses 14 anos que estamos completando agora o mês de junho, de programa, é terminar dessa forma, de uma forma triste, onde eu vou fazer o maior esforço possível pra acabar não me emocionando aqui. Domingo, agora, agora, domingo, era mais ou menos umas, aproximadamente, 16 horas, me chegava a triste notícia que o avião do grande amigo, engenheiro, pai de família, filho, empresário, patrão, e dono de uma das maiores construtoras do Brasil, a Loma Engenharia, o grande amigo e irmão Luiz Fernando, seu avião voltando de uma das suas fazendas, junto do seu piloto, veio a cair. Chegando ali em Coxim, infelizmente, uma tragédia que ceifou a vida desses dois homens. E o Luiz Fernando deixou um legado muito bonito pra trás, ele chegou, ele era de Araçatuba, tinha ido pra São Paulo, retornou pra Araçatuba, e há uns 16 anos atrás, quando ele iniciava o sonho da Loma Engenharia, a construtora do Loma Engenharia, foi uma construtora que cresceu demais, evoluiu demais, foram mais de 5 mil moradias entre casas, fora prédios, fora salas comerciais, enfim. Foi um homem que mudou a história de Araçatuba e região. E ele tem, no ano passado, ele tinha tentado o cargo de executivo para ser o prefeito da nossa cidade de Araçatuba, onde sofreu a derrota do nosso amigo de Irador, enfim, ele estava nessa atuada. Mas era um ser humano espetacular, quando eu pensei em fazer o seu animal, que falei com ele, ele não pensou meia vez, falou, não, Baguinho, vamos fazer. E entregou, reformou muitas moradias, realizou muitos sonhos, centros comunitários, então isso é uma coisa que nunca mais irá ser apagada. A gente fica aqui muito triste, é uma pessoa que, de certa forma, nos ajudou muito, através aqui do SBT Interior, nosso diretor-geral, Luiz Barreto Coronel, e já estávamos conversando para o retorno agora, da segunda temporada do Sonho Animal, mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia, onde eu quero aqui deixar minhas condolências, meus sinceros sentimentos, a Rogéria, ao Pingo, à Luísa, que eu sempre falava aqui no meu programa, sou o Tupo, Dona Olga, Dona Zilda, os pais do Tupo, sou o Tupo, Dona Olga, Dona Zilda, sua sogra, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhadas, enfim, todos os funcionários da Lomba Engenharia estão todos de luto. É uma lacuna que jamais será preenchida. Deixar um abraço ao meu grande amigo, irmão Marcelo Teixeira, o Aleilso, da Arassatuba Plaza Hotel, que é o hotel do Luiz Fernando também. E eu tenho certeza que Deus vai capacitar e encher a Rogéria de sabedoria, junto com o Pingo, com a Luísa, para que eles continuem esse sonho, essa história que o Luiz Fernando começou. Então, fica aqui, minha singela homenagem a esse grande homem, esse grande Baruarte, que fez parte não só da minha vida, mas também fez parte da sua. Então, assim, de forma muito triste, nós encerramos o nosso programa Vaguinha Animal, 8 segundos ao limite, homenageando esse grande homem, esse grande pai, esse grande ser humano, esse grande engenheiro, esse grande profissional, Luiz Fernando de Arruda Ramos. Música Música